Salve pessoal, belezinha? PPGG na área Primeiro vídeo aqui Eu acho que eu já tenho playlist aí Mas se eu não tiver Esse vídeo aqui vai ser o primeiro Tá? De uma série Que eu vou Lançar sobre Diablo 4 Eu acho que já tem playlist aí Agora que eu tô gravando eu não lembro E eu vou olhar e vou adicionar esse vídeo aqui na playlist Beleza? Esse aqui é um vídeo de opinião É o meio raio X Sobre se vale a pena ou não comprar Diablo 4 É... Eu já vou dizer agora Antes de começar propriamente o vídeo E qualquer jogo Que você queira muito jogar Ele vale o preço, não interessa o preço Eu sei que é uma coisa Fora da realidade pra alguns 350 reais é muito dinheiro É praticamente um quarto de um salário mínimo E a versão ultimente custa 500 reais E é praticamente metade de um salário mínimo Então É um valor extremamente alto Eu vou falar disso no vídeo também Principalmente Principalmente Pra você que está na plataforma Xbox Vendo esse vídeo Eu sei que de repente você veio nesse vídeo aqui Por outras plataformas Não o Nintendo Porque Diablo 4 por enquanto está fora dos planos do Nintendo Switch Ele vai chegar pra PC Xbox Series Xbox One PS4 e PS5 Bom Vamos lá Eu separei alguns tópicos aqui Eu vou tópico a tópico Eu não estou acostumado a fazer isso Mas dessa vez eu fiz Pra meio que roteirizar E não esquecer nada Conhecimento da franquia É... Eu joguei aí 10 anos Praticamente De Diablo 2 Joguei Ainda jogo Não jogo muito Mas joguei Praticamente Diablo 3 Desde o ano que lançou 2012 até agora É... Então Muita coisa eu conheço E... Eu também não conheço tudo Porque eu não sou rio da sabedoria Minha classe principal Que eu joguei Foi Necromante Eu tinha um apelido Que era chamado de Triple Clash Por conta do Clash of Clans Por conta do Necromante Ter 3 árvores de habilidade Né? Muita gente acha que o Necromante Só É o Summonerzinho Que cria um monte de caveirinha E quem fala isso Não conhece nada do Necromante As builds mais fortes Do Necromante Não são As de Summoner Isso é um fato Beleza? Então Você vai vir aí Por exemplo Alguns canais Eu já vi Dei uma vasculhada no Youtube Alguns canais Falando pra você Assim É... Que o Necromante Você vai poder Meu Deus Uau Você vai poder Jogar com o Necromante E não vai precisar Criar um monte de caveirinha Pra jogar Cara Isso vem desde O Diablo 2 Pelo amor de Deus Eu fiquei um pouco Joteado sim De não ter recebido O jogo Me inscrevi pra beta Não fui selecionado Eu entendo que Isso é um pouco Sorteio E essa última beta Principalmente Que eles disseram Que colocariam aí O tempo de gameplay Dos jogadores Sendo que eu tenho Milhares de horas Aqui no Xbox Do Diablo E talvez eles tenham Utilizado como parâmetro Aí o PC E eu como não sou Usuário de PC Com certeza Meus parâmetros Lá eram zero E aí eu não fui Selecionado pra essa beta Infelizmente Porque eu queria muito Tá fazendo conteúdo aqui Então você vai ver Muitos canais aí Querendo Ser o Sabe tudo Sobre a franquia Falando coisas genéricas Mas infelizmente Isso é inevitável Então cuidado Pra que você não Caia na armadilha De pessoas que Vão falar pra vocês Se o jogo é bom ou não Sem ao menos Ter o Diablo Na playlist do canal Fiquem espertos com isso Tá bom? Bom Crítica sobre Sistema de classes Uma das coisas Que eu posso afirmar Pra vocês É que Todos os Diablos Tem sistema de classe Pra todas as classes Tá? Você não vai ficar Pelo menos na hora de jogar Ficar preso Eu nem joguei Diablo 4 Eu já sei disso Você não vai ficar preso A jogar apenas de uma coisa Lembrando sempre que Eu estou falando de você jogar Para se divertir Tá bom? Diablo 4 também Vai ter um meta O que que é o tal Do meta, né? É aquela build Aquela construção Que é a mais forte De todas Com certeza Isso vai ter Em Diablo 4 também Esse balanceamento Balanceamento É quase impossível De acontecer Eu não vi isso Em nenhum Diablo Diablo 3 Houve inclusive Mudanças E mudanças Quase infinitas Tentando Criar um balanceamento E até hoje Não conseguiram Ainda existe Um meta ali Aquela build Que é a mais forte Então infelizmente Eu não tenho isso Para passar para vocês Não joguei a beta Fechada, né? Nem a beta aberta Nem beta nenhuma De nem alfa Nem nada Do Diablo 4 ainda Mas com certeza Vai ter isso no Diablo 4 Também Então a gente vai ter Que jogar Para poder Conhecer E para poder descobrir Mas De antemão Considerando que o jogo Vai ter passo de temporada Então eu digo para você Primeiramente Jogue para se divertir E se você está pensando Se você tem certeza Que você vai se divertir Muito com o game Depois a gente vai falar Sobre isso no final Mais para o final do vídeo Mas Eu já De antemão Acredito que Você vai gostar muito De comprar esse jogo E jogar ele desde o seu lançamento Pay to win, né? Aquela coisa do Diablo Immortal O Diablo Immortal Acendeu a luz do Pay to win, né? Era uma coisa que não tinha Na franquia Você era Você era forte na franquia Principalmente se você Farmava muito Desde o Diablo 2 No PVP do Diablo 2 Para você poder ser Um personagem ali Que matava todo mundo Ou que não morria É Que é mais ou menos A mesma coisa, né? Mas nem sempre Quem não morre É quem mata Bastante Enfim Você tinha que farmar Muitas e muitas E muitas horas Quase ininterruptas Por causa das runas Que é uma coisa Que vai voltar Em Diablo 4 Hoje No Diablo 3, por exemplo Você consegue fechar Uma build aí Em um dia Aliás Em algumas horas Bem dedicadas Você consegue fechar Uma build No Diablo 3 Eu acredito que Diablo 4 Vai ser como Diablo 2 Na questão de Endgame E você vai ter Que sim Se dedicar Por exemplo Um mês inteiro Ou muito mais Do que um mês inteiro Para conseguir Fechar um personagem Então Não é possível E os benefícios extras Se vai valer a pena Se vai valer a pena Eu pegar ou não E vou ajudar você A se decidir Se vai valer a pena Ou não Pular esses 20 níveis Senão você vai sim Poder economizar O seu dinheiro Não vai precisar Pagar 50 reais Porque parte de temporada Sinceramente Se você for pegar Para jogar o jogo Você vai conseguir Subir todos os níveis Do seu parte De temporada Tranquilamente Beleza Sobre parte De temporada Eu já adianto Para vocês Que dependendo Eu estou bem suspeito Sobre esse parte De temporada Porque é um jogo Que vai exigir Farming Vai exigir Upgrade De itens Vai exigir Upgrade Do seu personagem E eu tenho quase certeza Que esse Pay to win Vai ser mais ou menos Um pay to excel Pag para acelerar Você vai poder Fazer tudo Que uma pessoa Que não pagou Parte de temporada Ou pessoa Que não comprou Parte de temporada E vai usar Do parte de temporada Gratuito Ela vai com certeza Chegar no mesmo patamar De quem Comprar o parte de temporada Porém Você vai demorar Muito Para chegar Ou não sei Exatamente se muito Porque o jogo Não foi liberado Ainda Essa parte Para os jogadores E eu também Não sei Não joguei No Diablo Immortal Por exemplo Você levaria Dez anos Dez anos Para poder chegar No nível De um jogador Pago Então Se eles fizerem Isso com o Diablo 4 Vai ser um erro Gravíssimo E eu acredito Que eles não vão Fazer isso Eu espero Torço muito Para que eles Não façam isso Que seja aí Por exemplo Uma forma De você acelerar Apenas algumas horas De jogatina diária Para quem Comprar a parte de temporada Já estão querendo Tochar o jogo De problemático Bom Vamos lá Nós temos que Levar em consideração Que o jogo Vai ser Multiplataforma Infelizmente Essa informação Sobre o Crossplay Não está É Clara Para nós Inclusive Na loja Aqui Vou mostrar para vocês Deixa eu ligar Religar meu controle Você percebe aqui Que ele não fala Sobre Ó Ele não fala Sobre Outras Plataformas Eu fiquei Bem Irressabiado Sobre isso Porque Foi falado Que O jogo seria Não sei se Cross save Mas cross Plataforma Então jogaria Por exemplo O pessoal do PC Com o pessoal Do console E pelo que eu estou Vendo aqui Não Só tem aí A questão de Plataformas Xbox Então o pessoal Do Xbox One Jogaria com o pessoal Do Xbox Series Isso poderia ser um problema Também sim Eu percebo isso Por exemplo Percebi isso Ou percebo No Diablo 3 Ou no Diablo 2 No Resurrected Por exemplo Porque Nos Xbox Series Você tem um load Muito mais rápido E aí O que acontece É que A galera Chega nos lugares Primeiro Então De repente Isso pode influenciar No PVP Porque Diablo 4 Vai ter sim Vai ter muito PVP Ambientação Combate E exploração Eu acredito Que você não precisa Se preocupar Com isso Diablo 4 Com certeza Vai vir primoroso Vocês já Vem Já viram aí Os Cinematics Que a Blizzard Já trouxe Você pode procurar Qualquer vídeo De gameplay Já na internet Diablo Sempre teve Qualidade É Sempre teve Variação Uma grande Variação De animações E poderes Entre as Classes Eu acredito Que isso Vai ser Maior do que Nunca No Diablo 4 Então não se Preocupe com Essa questão Porque com certeza Vai atender A sua expectativa A exploração De Diablo 4 Não está clara Ainda Se ele vai ser Absolutamente Mundo aberto Com certeza Vai ter uma limitação Ali de nível Por exemplo No Diablo Immortal Ele é totalmente Mundo aberto Mas você tem Que atingir Certos níveis Para alcançar Algumas áreas Os monstros São definidos Por níveis E com certeza Isso vai acontecer Também em Diablo 4 Mas Uma coisa Que parece Que já está Confirmada É que você Vai decidir O rumo Da história Do jogo Ele não vai ter Uma linearidade Diablo 3 Diablo 2 Tem uma linearidade Algumas áreas Não são liberadas Enquanto você Não vai fazendo A campanha E Esse tal Mundo aberto De Diablo 4 Até que ponto Ele vai ser aberto Justificando Ainda mais Porque Para a beta Foi liberado Para o pessoal Apenas o ato 1 Só que O pessoal Que jogou Já falou Que vai ser Possível Por exemplo Terminar o ato 1 E não necessariamente Ir para o ato 2 Depois do ato 1 Você iria Para onde você Quisesse Vamos ver aí Vai ter o beta Aberto Ainda não foi Definido a data Ainda do beta Aberto Estou de olho nisso Para saber Em que momento Que eu vou estar Pegando o jogo Ou não E se vai ter Beta aberto Por exemplo Aberto Para todo mundo Se vai ter Um beta aberto Antecipado Para quem Comprar o jogo Quanto tempo De beta aberto Vai ter Se vai ter Diferença Entre o tempo De beta aberto Para quem Não comprar O jogo Se vai ter Para quem Não comprar Então Essas informações A gente não tem ainda PVP E moedas Por que Que eu falo Sobre o patch Temporada E a questão De o patch Temporada Poder beneficiar Você sim Porque Geralmente No Diablo Immortal Por exemplo Tem algumas moedinhas Ali que você consegue Em game Jogando ali E tal Com muito esforço E algumas coisas Estão ali De graça De graça Para você No patch Temporada Então Provavelmente Se você tiver Um patch Temporada Premium Você vai ter Mais itens Do que Quem não tem Então Não que necessariamente O jogo vai ser Um pay to win Mas como eu já disse Você vai ter Uns benefícios De poder Alcançar Algumas Etapas Do jogo Mais rápido Do que outros Personagens Do que outras pessoas Considerando também Que o jogo Vai ter World Boss Rides Alguma coisa assim Essas Rides Elas vão ser disputadas Entre os players Então cara Isso aí Vai ser muito interessante Com certeza E as pessoas Também vão misturar Muito a questão Do tempo de dedicação Dos jogadores Com o pay to win Porque Se o jogo Com certeza Vai ter áreas Onde Os jogadores Vão disputar Pelos Boss Quem joga o dia inteiro Por exemplo Com certeza Vai ter vantagem Com quem joga 2, 3, 4 horas Por dia Ranking e caça Os melhores Vai ter uma Questão de Você matar Certos jogadores Que estão Na sua frente No ranking E como eu disse Cara Isso aí vai depender Muito Do seu nível De dedicação Com o jogo Isso É uma coisa Que pode fazer Com que Você defina Se você vai pegar O jogo Desde o começo Ou não Se você está pensando Em entrar nessa disputa Eu recomendo Que você pega O jogo Logo Desde o começo Porque você Vai pegar O bonde Andando Mais pra frente E isso aí Com certeza Vai ser Uma coisa Que vai dificultar Bastante Sua vida Beleza Agora Vem a parte De como comprar O diabo Que vocês estão comentando O jogo está caríssimo E está caríssimo Pra todo mundo É bem complicado Então se você está Na plataforma Xbox Eu digo pra você Faça a Microsoft Rewards Microsoft Rewards É um programa De pontos Da Microsoft Onde você Completa atividades Ali No celular No PC E no console E com isso Você troca Esses pontos Por dinheiro Atualmente Você pode Inclusive Trocar os seus pontos Por vale-presente Em várias lojas Comprar coisas Fora do Xbox Eu por exemplo Comprei Hoje Inclusive Um kit de ferramenta Nas lojas americanas Por R$69,90 Com pontos Do Microsoft Rewards Eu já vi gente Comprando monitor Máquina de lavar roupa Cara Eu vi o rapaz Postando outro dia Que comprou também Ele não comprou Exatamente o preço Cheio do produto Mas ele resgatou O vale-presente E aí pegou Desconto Fora Então Por que eu estou falando isso O jogo vai ser lançado Daqui A seis meses Se você For um assinante Xbox Game Pass Ultimate Dependendo da quantidade De pontos Que você fizer por dia Você vai conseguir Pegar Diablo 4 De graça Fazendo aí Aproximadamente 20 mil Por 19 Acho que Se eu não toque nada Eu fiz a conta Com 19 mil Se você fizer aí 19 mil pontos Por mês E dá pra fazer Sem muito sacrifício Jogando 30 minutos Nem 30 minutos Você não vai usar Nem 30 minutos Do seu dia Todos os dias Principalmente porque Vem comigo Eu vou comprar junto Com vocês Eu já estou fazendo Aqui os meus pontos Vamos lá Dar uma olhadinha Aqui os meus pontos Eu já nem gastei Muito ponto Já estou segurando Os meus pontos Já pensando nisso Vamos lá Me ajuda aí Pra não enrolar Eu já estou com 19 mil 226 pontos A partir dos 24 mil Eu já consigo pegar 100 reais Então provavelmente Até o final do mês Eu já devo estar pegando 100 reais De vale presente De lojas americanas Então se eu juntar 19 mil pontos Por mês Eu vou juntar 19 mil em dezembro 19 mil em janeiro 19 mil em março 19 mil em abril Já dá 400 reais Praticamente 400 reais Não dos 400 reais Porque você precisa De 24 mil pontos Mas eu consigo fazer Uns 22 Então eu estou chutando 19, tá? Então você tem 4 meses Pra juntar 19 mil pontos E depois Você vai ter O mês de maio Pra fazer O complemento Dessa sua pontuação Você vai entrar em junho Com 450 reais Beleza? Então Jogando no Xbox É possível sim Sem comprar nada Sem gastar com nada Só sendo assinante Xbox Game Pass Ultimate A pegar Diablo 4 De graça Beleza? E eu vou estar dando Esse esporte Pra vocês aí Sempre Todos os dias Vídeo no canal aí Com o Diário do Rewards Etc Dos notícias Guias aí Pra pontuações Nós estamos aqui Nós estamos aqui Com a nossa série Semanal também Já consegui Completar a minha Série semanal De hoje Não fiz a conquista De hoje ainda Ou de repente Eu já fiz Não sei Não fiz ainda A conquista De hoje Vou gravar agora O Diário do Rewards Pra colocar no ar Entre outras atividades Tantas E solicitações Obrigado pela presença De você nesse vídeo Tamo junto Pepe de Agenar Aqui Meu nome é Rodrigo Sejam todos sempre Muito bem vindos ao canal E é isso A gente dá foco aqui No Microsoft Rewards Entre outras coisas Vou ficando por aqui Eu espero que eu tenha Te ajudado Nesse dia aí Se você vai pegar Diablo 4 ou não É Sem Como diz o outro Da minha Opinião de fã Porque a minha opinião de fã Ela é irrelevante Nesse quesito Eu falaria Absolutamente Certeza pra você Que vale a pena Pegar o jogo Eu vou pegar Independente disso Ou não Então É Eu como fã Não tenho muita coisa Pra falar pra vocês A não ser pegue Mas É Eu espero que você Consiga pesar Aí se vai valer a pena Ou não Não sou eu Que vou dizer pra você Não deixe ninguém Dizer pra você Se vale a pena pegar Não só Diablo 4 Ou qualquer outro jogo Se você realmente Gosta de uma franquia Cara Economize dinheiro Compre Ah Tem uma outra opção também É Lojas por exemplo Como lojas americanas Vendem Vendem Gift card Compre lá Em 10 vezes sem juros Por exemplo Parcelem seus cartões Você pode pegar lá 500 reais Em 10 vezes E pagar 50 reais por mês Por exemplo Que não vai pesar 50 por mês É bem de boinha É praticamente uma assinatura Faça o Microsoft Rewards Por exemplo E você consegue Bancar sua assinatura Xbox Game Pass Ultimamente De graça E aí você pega O seu dinheiro Pra comprar o jogo Por exemplo Esse Geablo 4 Ou qualquer outro jogo Beleza? Bom Eu espero que eu tenha conseguido Ser o mais direto possível Apesar do vídeo ter ficado 20 minutos E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Abraço Fui